E os requerimentos 6.691 a 6.694, 6.696 a 6.715, 6.717, 6.718, 6.746, 6.751, 6.755, 6.780, 6.782 a 6.814, 6.816 a 6.825 e 6.827 a 6.925, 2020. Os requerimentos ordinários 930 a 936, 2020, deixando de ser recebidos os termos do inciso 4 do artigo 173, combinado com o inciso 1 do artigo 284 do regimento interno, o requerimento 6.695, são também encaminhadas ao presidente comunicações das Comissões de Prevenção e Combate às Drogas, do Trabalho e Participação Popular. Profere discurso o deputado Jean Freire, o qual no decorrer do seu pronunciamento suscita a questão de ódio, solicitando que seja feito um minuto de silêncio em sinal de consideração às vítimas de acidentes de trânsito da comunidade de São João, após o que procede à homenagem póstuma, não havendo outros oradores inscritos. Passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que a presidência informa ao plenário que foram aprovados nos termos do parágrafo único do artigo 173 do regimento interno, os requerimentos 6.691, 6.693, 6.694, 6.699, 6.701 a 6.707, 6.710, 6.711 e 6.746 de 2020. E da ciência das comunicações hoje apresentadas. Nesse passo, o presidente verifica de plano a inexistência de quoro para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de terça-feira, dia 1º de dezembro, às 14h, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Esta é a ata, senhor presidente. Em discussão, a ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues, pela leitura. Correspondência. O presidente, com a palavra, a deputada delegada Cheiva, para proceder à leitura da correspondência. Ofício número 533 de 2020, do presidente do Tribunal de Justiça. Encaminhando o projeto de lei 2308 de 2020, que extingue e cria cargos no quadro de pessoal dos servidores do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais. Ofício número 534 de 2020, do presidente do Tribunal de Justiça. Encaminhando sugestão de substitutiva ao projeto de lei complementar 47 de 2020, que revoga o inciso 6º do artigo 114 da Lei Complementar 59, de 18 de janeiro de 2001. Muito obrigado, deputada Cheiva. A presidência comunica que, com pesar o favorecimento do ex-deputado Leonardo Moreira, ocorrido ontem, dia 30 de novembro, aos 46 anos de idade, e presta as suas condolências à família enlutada. E determina que seja feito um minuto de silêncio em homenagem ao ex-deputado por solicitação do presidente Agostinho Patruz. A presidência comunica que, com certeza, não é um minuto de silêncio em homenagem ao ex-deputado do 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 ex-deput E aí Muito obrigado a todos. Com a palavra, deputado Cristiano Silveira, para que possa fazer o seu pronunciamento. Senhor presidente, colegas deputados, público que nos acompanha pela TV Assembleia, pela internet. Presidente, depois de muito tempo, retorno aqui à tribuna, claro, com todos os cuidados necessários com relação à Covid-19. Todos nós aqui obedecendo o distanciamento, usando as nossas máscaras, utilizando aqui o álcool em gel. Mas como eu presidi um webinário pela manhã sobre os 300 anos de Minas Gerais, representando o deputado Agostinho Patruz, nosso presidente, que desejamos aí a sua plena recuperação, estava na casa, resolvi então fazer o meu pronunciamento a partir aqui da tribuna. A gente matando a saudade de poder falar direto aqui da tribuna no nosso plenário. Bem, a primeira questão, presidente, eu queria, tivemos aí o segundo turno das eleições nesse último domingo, e eu não poderia deixar de cumprimentar duas grandes companheiras que foram vitoriosas nesse último domingo. A companheira colega nossa, parlamentar, deputada estadual Marília Campos, foi eleita prefeita e contagem, ela que já governou a cidade por duas vezes, por dois mandatos, retoma agora ao governo municipal a partir de 2021. Quero então dizer para Marília que a gente, que eu desejo a ela um ótimo mandato, uma grande gestão que consiga ter a oportunidade de implementar as suas propostas que foram apresentadas nas eleições. Marília foi vitoriosa porque fez uma campanha de conteúdo, prevaleceu a sua biografia, a sua história e as propostas que ela então pôde apresentar nessa eleição. Também, uma outra importante vitória do Partido dos Trabalhadores nesse final de semana foi a eleição da deputada federal Margarida Solomão. foi uma grande reitora na Universidade Federal de Juiz Fora e também uma excelente parlamentar, brilhante parlamentar. Quem acompanha o mandato da Margarida sabe da sua capacidade, do seu compromisso, de seriedade. E Margarida foi eleita agora em segundo turno, a prefeita da importante cidade na zona da mata de Juiz Fora. Ou seja, das quatro cidades que tivemos no segundo turno, o Partido dos Trabalhadores participou de duas e ambas nós fomos vitoriosos. Então, fico aqui os meus parabéns, os meus cumprimentos a essas duas grandes companheiras e a toda a população dessas cidades que, mesmo diante das fake news, das mentiras, dos pseudos, antipetismo, anti-esquerda e tudo isso que, lamentavelmente, vem permeando na política, a ausência completa de debate de conteúdo e uma campanha feita apenas por simbolismos imaginários, a população, pelo menos dessas duas cidades, conseguiu ter o discernimento necessário para fazer as suas escolhas. Então, fica aqui o nosso registro desse segundo turno, aqui no Estado de Minas Gerais, onde nós, do Partido dos Trabalhadores, participamos. Bem, presidente, eu quero trazer agora a minha discussão para algo que me preocupa muito, que é a condição do povo brasileiro. E, como Minas Gerais não é uma ilha, isso vai ter reflexo, reflexos também no nosso Estado. Eu digo que é a questão do fim do pagamento do auxílio emergencial. Nós vimos que o auxílio emergencial foi fundamental para ajudar milhares, milhões de pessoas brasileiras a superar o problema na crise da pandemia. Muitos ficaram sem renda, muitos ficaram desempregados, e, com isso, a criação do auxílio emergencial ajudou a superar um momento que ainda não terminou. Pelo contrário, quando a gente analisa os dados de contaminação de óbitos no Brasil, em Minas não é diferente. A ocupação das taxas hospitalares, diferente do que muitos acham, estamos longe de sair da crise dessa pandemia e ainda vivemos momentos difíceis. É o que a gente costuma dizer, não é porque todos nós estamos muito cansados que a pandemia acabou. Na verdade, então a gente precisa ter todos esses cuidados. E, por isso, a questão do auxílio emergencial deveria ser permanente. Na verdade, eu não estou nem discutindo mais auxílio emergencial. Hoje, eu estou analógica, como alguns economistas no mundo afora, de que nós precisamos discutir uma renda mínima para a população e para todo cidadão. Não é isso? Você fortalece a economia, melhora a economia, a arrecadação aumenta, enfrenta problema social, diminui as desigualdades. Então, você pegar uma parte, um pedaço do orçamento para garantir uma renda mínima não é nada demais. Agora, imagine que a gente não tem renda mínima em tempos normais, deixar de ter, num momento tão grave de pandemia. A matéria que nós vimos no jornal Valeu Econômico, ela traz, inclusive, o impacto que isso poderá ter aqui em Minas Gerais. O entrevistado foi o secretário Matheus Simões. Segundo o secretário, ele estima um aumento de 40% da pobreza no próximo ano em Minas Gerais. 40%. Por conta do fim do pagamento do auxílio emergencial de R$ 300,00, que hoje é bancado pela União. Então, nós estamos falando de mais de 14% da população mineira, cerca de 2,8 milhões de pessoas. O governo Zema, é interessante essa preocupação, porque o governo Zema, que é tão aliado, tão amigo do governo Bolsonaro, deveria fazer uma ponderação ao presidente de como isso vai impactar o Brasil e Minas Gerais não será diferente. Olha o dado que eu trouxe. Nós estamos falando aqui 40% de aumento na pobreza no Estado de Minas Gerais no próximo ano. Isso não impediria o Estado também de ter políticas próprias, no caso, dos pagamentos de auxílios, diferente do que o governo criou lá atrás, que é uma micharinha, valor pequeno que não compra o saco de arroz pelo preço que o arroz subiu no Brasil. Mas, enfim, vamos lá. Combinado ao momento de pandemia, e agora uma parcela expressiva da população, não vai ter renda alguma, porque termina-se, então, o auxílio emergencial, qual que é o outro agravante? Os dados hoje da taxa de ocupação de emprego no Brasil estão apontando 14,1% de ocupação. Nós estamos falando de 49,3%, menos da metade da população que está trabalhando. Então, nós estamos vivendo uma das maiores taxas de desemprego da história do Brasil desde que isso começou a ser medido, desde que esses dados começaram a ser apurados. É interessante que eu me lembro que, há uns cinco anos atrás, e alguns colegas festejavam isso aqui no plenário, foi quando tivemos o impeachment, o golpe contra o ex-presidente Dilma Rousseff, e, naquele momento, uma das coisas que justificava o golpe era que, se tirasse a Dilma e o PT, o Brasil voltava a crescer. Se tirasse a Dilma e o PT, voltava a gerar emprego. Se tirasse a Dilma e o PT, ia acabar a corrupção, todos os problemas do Brasil, quer dizer, o Brasil ia ficar uma maravilha, não é? Tirou a Dilma e o PT, e não entregaram os empregos, não entregaram a economia, não entregaram um país com mais transparência e seriedade. Nós estamos vendo o que está acontecendo no âmbito federal. Bem, depois veio o Michel Temer, e o Temer dizia o seguinte, olha, se a gente não aprovar a terceirização, a economia não volta a crescer, o Brasil não volta a gerar emprego, e a gente não sai da recessão. Depois disse o seguinte, temos que aprovar a reforma trabalhista, que, se não aprovar a reforma trabalhista, o país não volta a crescer, a economia não melhora, não volta a gerar emprego. Enfim, aí foi vindo uma, temos que aprovar o limite de gastos públicos, que foi a emenda constitucional 95, congelando por 20 anos os investimentos, e nós vimos que nesse momento da saúde, como é que isso foi agravante. Isso tudo que foi prometido, e foi aprovado, não trouxe os efeitos e os resultados que também prometeram para a população. Então, é o momento de a gente parar e analisar, analisar o que está sendo feito no Brasil, as medidas que estão sendo tomadas e os impactos que estão acontecendo no nosso país. Lamentavelmente, a gente vê um presidente da República que responsabilidade zero com a saúde, responsabilidade zero. Não tem muito tempo, nós vimos a polêmica que ele criou com o governo do Estado de São Paulo por causa de vacina. Não, vacina chinesa, nós não queremos. Vacina virou agora um debate ideológico, deixou de ser um debate de saúde pública e virou um debate ideológico. Não, não quero a vacina de São Paulo porque vai ajudar o João Doria se ele for candidato a presidente da República. Então, é o cúmulo, gente. Um cara que mente descaradamente. No começo da pandemia, nós temos vídeos, está na internet, é só qualquer um que está me ouvindo aqui dar um Google e conferir que não era uma gripezinha que a gente roubar ele, que era só uma gripezinha, e depois, em pronunciamento, ele diz, olha, nunca falei que a Covid era só uma gripezinha. Estava vendo a situação dramática que o Brasil vai viver. Isso deve explicar, entre outras coisas, porque o presidente Bolsonaro foi um grande derrotado nessas eleições. aqueles que ele escolheu como aliado para poder apoiar foram amplamente derrotados. Isso já pode ser um sinal do esgotamento desse modelo político que trouxe de excesso de cunho ideológico, nem sei se ideológico também, porque não tem muito fundamento, e ausência completa de planejamento, de programa, de organização, de proposta para melhorar a vida do povo brasileiro. Bem, como as notícias ruins não terminam por aqui, nessa terça-feira, a Agência Nacional de Energia Elétrica autoriza o aumento nas contas de energia elétrica. Porque agora vai voltar ao modelo de cobrança, tendo como referência as bandeiras, e sabemos que a bandeira vermelha, ela onera ainda mais as contas de luz. Então, quer dizer, a pandemia não acabou, a pandemia não acabou, mas corta o auxílio emergencial, taxa de desemprego mais de 14%, e agora também o aumento das contas de energia elétrica, tarifa de energia elétrica. Olha que absurdo, gente. Olha a situação que o Brasil está vivendo, olha como é que está a situação do povo trabalhador, do povo mais pobre nesse país. Aumento nas contas de energia elétrica. E isso, para o povo de Minas Gerais, pode piorar ainda mais, viu? Porque, se vier a cabo o que o governador Zema está propondo, que é a venda da CEMIG, e isso se tornou uma obsessão do governo, isso poderá trazer para nós um serviço de pior qualidade, com um custo mais elevado. Eu quero lembrar os colegas que, antes da pandemia, nós tivemos aqui uma audiência pública com os membros da CPI, que investigam as consequências da privatização da companhia de energia elétrica lá em Goiás. Sobre a promessa de que melhoraria o serviço, sobre a promessa de celeridade no serviço, sobre a promessa de melhorar os custos para a população, não entregaram também. Aumentou o custo, o serviço precarizado e as reclamações estouraram. Então, essa coisa é só aqui no Brasil. Quando você analisa o que está acontecendo nos países da Europa, serviços essenciais como energia, como água, setores fundamentais, estão sendo reestetizados. Teve um momento que a política neoliberal dominava a lógica econômica no mundo todo, então estava na moda a privatização. Eu não me lembro de nenhuma grande tragédia com barragem no Brasil, antes com a Vale e depois nós vimos com a privatização da Vale o que tem acontecido. Não é isso, Minas Gerais, nós ainda estamos chorando os mortos do rompimento da barragem. Então, vendem esse negócio de privatização como se fosse uma moderna gestão. E o Brasil é meio barriquelo nessas coisas, sempre chega atrasado. Agora o mundo todo começa a reestetizar o serviço, e o Brasil aqui, e o Zema falando, em privatização da Copasa, privatização da Semig, privatização da Codemig. Eu me lembro, presidente, que no mandato do ex-governador Fernando Pimentel, quando surgiu um debate de Codemig aqui no plenário, colegas parlamentares que compunham o bloco de oposição, subiam aqui na tribuna e falavam, olha, não podemos deixar o Pimentel vender a galinha de ovos de ouro de Minas Gerais, a montanha mágica do Nióbio lá em Araxá, vocês lembram? A gente escutava muito isso aqui. E olha que ele queria vender 49%, o Zema está falando em privatização. Então, eu vou aguardar e vou acompanhar atentamente a posição dos colegas, quando esse tema surgir aqui, porque nós não podemos fazer de um patrimônio tão importante, que é o Nióbio e a Codemig. Assim como não é a Copasa e também a própria CEMIG. E vou dizer, as nossas duas estatais, uma na energia, a outra na água e saneamento, são consideradas empresas eficientes, mesmo quando comparada com empresas privadas do mercado. Ou seja, nós temos empresas superavitárias, que, na medida do possível, prestam serviço de qualidade quando você compara com o setor privado, você vai vendê-las, e o que você vai apurar desse recurso não vai fazer cócegas na questão do déficit orçamentário do Estado. E por que, então, nós vamos desfazer? Desfazer do patrimônio. Então, eu quero deixar aqui a minha posição, sabe? Não tem nada que justifique a gente aprovar uma medida que é o desfazimento do patrimônio do povo de Minas Gerais. Sou contra. Tem outras medidas que nós já cansamos de falar aqui. E essa coisa aqui no Estado está parecendo o governo federal. Quando começou o governo do Zeme, ele falou o seguinte, olha, tem que aprovar aqui a reforma administrativa, que, se não aprovar a reforma administrativa, não dá para pagar em dia o salário, não dá para pôr a folha em dia. E nós aprovamos a reforma administrativa, inclusive, com o voto da oposição, não pôs a folha em dia. Nós temos que aprovar aqui a antecipação do recebível do NIOB, da Codemig, que, se não, não dá para pôr a folha em dia. Nós aprovamos, agora o governo está falando que não dá para fazer o negócio no mercado, o mercado não tem interesse na operação. Aí, depois, vem a reforma da Previdência de servidor, aprova a reforma da Previdência. E a situação continua a mesma, mudou nada. Então, o governador precisa ser um gestor mais eficiente no seu planejamento. Inclusive, quero alertar para dois problemas. Um é o acordo horroroso, que foi feito com relação às perdas do NIOB da Lei Candi, acordo horroroso, e agora, mais recentemente, nós vimos o Estado querendo negociar praticamente a metade, é o Black Friday, Black Friday do governo Zema. Se a Vale teria que nos pagar pelo rompimento da barragem, lá em Brumadinho, mais de 50 bilhões, eles aceitam por 20. Então, olha que absurdo que nós estamos vivendo. Então, essa é a cabeça do Zema, do atual governo de Minas. Passa mais tempo reclamando dos governos anteriores do que organizando. Gente, eu acho engraçado o cara quando elege, ah, mas porque no governo passado, porque estava assim, estava assado, e coisa e tal. Moço, foi eleito, então, para poder resolver o problema. Foi eleito para fazer o que os outros não fizeram. Foi eleito para corrigir os erros. Foi eleito para dar a solução para o problema. O povo não quer saber. O povo já sabe qual é o problema. Agora o povo quer saber se o cara dá conta de resolver ou não. Então, a gente não tem visto isso. Então, presidente, não tinha mais coisa para falar aqui. Infelizmente, o meu tempo terminou. Mas eu quero dizer que apresentei também algumas emendas ao orçamento, além das emendas parlamentares, outras emendas que tratam de infraestrutura, da política de atendimento à mulher. E, no momento oportuno, eu quero conversar com os colegas para a gente aprovar e ampliar a proteção social também em Minas Gerais. Obrigado. Muito obrigado, deputado Cristiano da Silveira. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Obrigado. Sr. Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. Sr. Presidente, eu tenho dois rápidos assuntos para trazer à tribuna desta tarde, do dia 1º de dezembro de 2020. O primeiro assunto, deputado João Leite, Vossa Excelência tem acompanhado o deputado Antônio Carlos Arantes. eu faço questão aqui de trazer uma reportagem do jornalista Mauro Tramonte do Balanço Geral, que é de fundamental importância que o povo de Minas Gerais tome conhecimento desses fatos. dias. Estava usando uma tornozeleira eletrônica, mas nem isso segurou o sujeito. Vamos ver. Um homem foi preso em flagrante depois de invadir uma casa no bairro Mangabeiras, na região centro-sul de BH. Ele quebrou o pé tentando fugir da polícia. O cara saiu da prisão havia cinco dias. Estava usando uma tornozeleira eletrônica, mas nem isso segurou o sujeito. Vamos ver. Assim que o ladrão foi detido, a viatura veio direto para o hospital Odilon Berens. É que na tentativa de fuga, ele pulou um muro de cinco metros de altura, o equivalente a quase dois andares de um prédio. Por volta de cinco horas da manhã, nós fomos acionados que uma pessoa tinha invadido uma casa no bairro Mangabeiras. Aí de imediato, nós fomos para o local. Chegando lá, nós fizemos o cerco, ele pulou de uma casa para a outra. Na queda, o suspeito acabou quebrando o calcanhar. O muro que ele pulou dava acesso a uma outra casa. Os militares já haviam cercado o local. Mesmo machucado e com a ação da polícia, o criminoso ainda tentou escapar. A outra casa era bem mais protegida, tinha cerca elétrica, tinha consentido. Então aí, ele não conseguiu. Aí nós conseguimos fazer a prisão dele. O homem é dono de uma ficha criminal extensa. Tem 27 passagens pela polícia. Tráfico, furto e roubo. Ele saiu da cadeia, havia cinco dias, e usava uma tornozeleira eletrônica. deputado João Leite, deputado Antônio Carlos Arantes, demais colegas deputados e deputadas, 27 passagens pela polícia, havia cinco dias que havia solto, sido solto, por determinação judicial, utilizavam uma tornozeleira eletrônica. Deputado João Leite, a minha fala, nesse momento, vai para o secretário Igor Eto, para o governador Romeu Zema, que, infelizmente, o secretário adjunto da Sejusp, o senhor Gustavo Tostes, cortou o acesso da senha da Polícia Militar e da Polícia Civil ao monitoramento eletrônico dos criminosos que estão utilizando tornozeleira eletrônica. deputado Antônio Carlos Arantes, além disso, esteve aqui na Comissão de Segurança Pública, não deu uma explicação plausível do ponto de vista jurídico. Sabe por quê, deputado Antônio Carlos Arantes? Porque o artigo 297 da Constituição do Estado determina o acesso comum entre as informações que ainda foi regulamentado pela Lei 13.968 de 2001. A Polícia Militar e a Polícia Civil terão acesso comum aos dados sobre segurança pública pertencente a órgãos da administração pública estadual. É assim que diz a lei. Mas o secretário adjunto, o senhor Gustavo Tostes, não sabemos por qual interesse cortou o acesso da senha da Polícia Militar e da Polícia Civil aos criminosos que estão utilizando tornozeleira eletrônica. E aqui, deputado João Leite, mais uma vez, a Polícia Militar demonstrou a sua competência que foi acionada. Pasmem, senhores e senhoras, inclusive os agressores violentos que agrediram suas esposas, suas parceiras, companheiras que são vítimas da Lei Maria da Penha. Também não pode acompanhar. Enquanto isso, deputado João Leite, a Polícia Militar e a Polícia Civil ficam de mãos amarradas. E é por isso que eu disponibilizei esse vídeo de uma matéria de um colega nosso e também jornalista Mauro Tramonte. E isso não pode continuar. Nós esperamos que o secretário Igor Eto, que o governador Romeu Zema, tome a iniciativa imediatamente e ponha o secretário adjunto Gustavo Tosso em seu lugar. Ou seja, se ele sentou na cadeira, não pode contribuir com a integração das Forças de Segurança Pública para melhorar a segurança pública da população, então, esse moço não é muito bem-vindo à Secretaria de Justiça e Segurança Pública. Concedo a parte ao nosso colega deputado João Leite. Deputado Sargento Rodrigues, Vossa Excelência tem todo o meu apoio. Nós não podemos deixar a população de Minas Gerais fragilizada dessa maneira. Imagine que a Polícia Militar agiu rápido e salvou essa família. Mas poderia ter acontecido algo pior e com alguém com prisão determinada, usando tornozeleira e demonstra também a fragilidade da tornozeleira para impedir o cometimento de crimes. Vossa Excelência faz muito bem. Assembleia Legislativa, Comissão de Segurança Pública da Assembleia tem que agir imediatamente em favor para a segurança da população de Minas Gerais. Parabéns. agradeço, deputado João Leite. É bom que eu vou aqui, deputado João Leite, aproveitar, deputado Arantes, e repetir a nossa fala. Enquanto a Polícia Militar vai lá na comissão fazer esse alerta e buscar mais trabalho para ela, vou repetir, nenhum comandante de batalhão, de companhia, de viatura, está buscando acesso à senha para interesse pessoal. Isso é para proteger a população. E aí, deputado João Leite, nós encontramos o secretário adjunto de Segurança Pública, o senhor Gustavo Tostes, vendo aqui na maior desfaçatez do mundo, não, porque existe uma resolução do CNJ, e eu disse claramente a ele, deputado Arantes, que resolução, ela pode ter algum efeito para internamente. Resolução do CNJ é para juízes, embargadores e servidores do judiciário, mas quem tem efeito, o dispositivo legal que tem efeito, que nós chamamos de direito de erga hominis para todos, é lei. E a lei determina que a Polícia Militar e a Polícia Civil têm acesso ao banco de dados sobre segurança pública dos órgãos pertencentes à administração pública. Parece que o senhor Gustavo Tostes não entendeu o comando expresso do artigo 297 da Constituição do Estado e também da lei 13968. Quem sabe o secretário Igor Eto, quem sabe o governador Romeu Zema, ouvindo a denúncia da Comissão de Segurança Pública, deputado João Leite, possa cobrar a responsabilidade desse senhor Gustavo Tostes e imediatamente determinar o compartilhamento desses dados com a Polícia Civil Militar para o benefício do cidadão. Imagine, deputado Arantes, 27 passagens pela polícia, utilizava tornozeleira eletrônica e mais uma vez estava praticando o quê? Um arrombamento a uma residência no bairro Mangabeiras. esse é o primeiro assunto, deputado João Leite. E o segundo assunto, trago aqui, deputado João Leite, um vídeo muito curtinho, mas eu não consegui ouvir a fala desse cidadão e não repercutir aqui na tribuna desta casa, porque nós já o conhecemos bem, deputado João Leite. Então, eu faço aqui também a outra parte desse meu pronunciamento. É o que eu falei. Se não se acharam, se estão achando que a doença acabou, eu fecho tudo de novo. E disse em alto e bom som lá na entrevista coletiva. Se quando precisar do voto eu fechei, imagina agora que eu não preciso. deputado João Leite, esse é o ditador que Belo Horizonte elegeu mais uma vez. E chamou a atenção, deputado João Leite, é que se fosse o presidente Jair Bolsonaro que tivesse dito isso, as manchetes seriam estampadas em todos os jornais do Brasil e olhe lá se não fosse no mundo. Mas cadê o espanto da nossa imprensa mineira? cadê o espanto da nossa imprensa brasileira? Será por qual o motivo? Porque um cidadão com essa arrogância arrogante ditador dizia que agora ele não precisa mais do voto que ele fecha Belo Horizonte. Deputado João Leite, esse senhor ele precisa entender que no Estado democrático de direito impera-se a lei e ninguém governa sozinho. Você tem a Câmara Municipal, você tem o Tribunal de Contas, você tem o Ministério Público, a Defensoria Pública e você tem aqueles que falam em última instância que dão a última palavra, juízes e desembargadores do Tribunal de Justiça. Faço aqui um apelo ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. Esse cidadão não pode continuar governando com esses arrombos autoritários, ditadores que ele vem soltando ao longo desse tempo. Esse moço demonstra que em 17 segundos qual que é a sua real personalidade, o seu real caráter enquanto prefeito de Belo Horizonte. o fato de ter sido reeleito não retira de nenhum de nós a nosso poder de poder criticar, cobrar, denunciar. Nada. Não retira uma palavra. Esse moço disse que se antes que ele precisava do voto ele teve coragem de fechar a capital, imagine agora depois que ele não precisa mais. Já passou a eleição. Olha, senhor Alexandre Calil, em Belo Horizonte existe promotores e procuradores de justiça, existe juízes e embargadores que podem exercer os chamados freios e contrapesos, que é a máxima no Estado democrático de direito. Fica aqui, presidente, registrado o meu repúdio e o meu desabafo a essa fala desse moço que mais uma vez demonstrou tamanha arrogância e uma postura ditatorial. A palavra a deputada Andréa de Jesus. Já que quebrei sete mil empresários e o que está agora? A palavra Andréa. Fica à vontade, Andréa. Boa tarde, presidente, boa tarde, colegas, deputadas e deputados. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham pela TV Assembleia e pelas redes sociais. Quero começar o meu pronunciamento, presidente, já parabenizando a TV Assembleia pelos seus 25 anos, dizer da importância desse espaço de produção de informação, de accountability, de manter as pessoas informadas em tempo real do que acontece na casa, mas principalmente nos meus programas que são de formação cidadã e são trabalhadoras e trabalhadoras que nesse momento também estão com o grande desafio de manter sua saúde, sua integridade física e da família. Portanto, nesse dia, quero parabenizar esses guerreiros que estão aí na casa. Quero também trazer à tribuna, presidente, parabenizar e reivindicar, reverenciar o trabalho corajoso e a guerrilla de todas as mulheres, principalmente as mulheres negras, que se dispuseram a colocar o seu corpo à disposição para a ocupação institucional, para a ocupação da política. É dizer que não só é uma alegria, mas também nos fortalece ter companheiras como a Marília Campos, a Margarida Salomão, duas vitoriosas, isso é fundamental para que todas nós possamos avançar na política e defesa da vida, mas também ter vozes femininas ou falando e construindo política no território, mas construindo também narrativas políticas nesse espaço que ainda é muito violento. Reverenciar essas mulheres é também registrar aqui a preocupação e a reação que a gente percebe do patriarcado sobre o corpo das mulheres e o quanto foi violento com os fake news, com os ataques, com os xingamentos, mas mais do que essa desconstrução do sujeito político por meio de xingamentos, os xingamentos às mulheres são sempre muito pejorativos, são sempre associados à sua moral, a xingamentos de ética, de moral, de comportamento, são argumentos em que nada contribui com o processo político, pelo contrário, é uma tentativa de apagamento, de desanimar e a vitória, a resposta nas urnas também é uma vitória para aquelas que não tiveram números nas urnas, mas se sentiram acolhidas por essas que avançaram. Um elemento importante que eu queria trazer é do quanto a gente precisa também avançar para romper com a fratura democrática em que estamos nos vivenciando. Todos nós, parlamentares, temos que estar comprometidos em resolver isso. É uma tarefa que não demanda atalho, não basta construir atalhos para ocupar a institucionalidade e manter a democracia, nós precisamos passo a passo, presidente, combater essa dinâmica do fake news, das mentiras, dos ataques pessoais das pessoas da compra de votos, do cabresco, da atuação que nas periferias e no interior ainda é muito forte. A construção da democracia é uma tarefa coletiva e que não podemos de forma nenhuma nos curtar disso nesses próximos anos com a nossa atuação, mas também combatendo isso de forma legislativa, ainda há uma fragilidade em identificar os crimes cibernéticos, os crimes ligados às redes sociais, isso tem ganhado corpo mais do que isso, né? Nós estamos constantemente trabalhando na manutenção de aplicativos, de redes e, na verdade, isso não retorna como política pública, não retorna como resultado de participação ampliada na sociedade civil. Nesse sentido, me preocupa muito a dinâmica, presidente e os colegas, né? De crescente distanciamento da participação popular nos espaços dessa casa. Sei que essa também é uma preocupação do presidente Augustinho, da mesa diretora, dos líderes, mas a gente tem enfrentado, nós precisamos avançar com o mecanismo de participação da sociedade. O esvaziamento da Assembleia Legislativa não pode significar o esvaziamento das políticas e do debate, do espaço da escuta, da troca. E é fundamental a gente ser ágil e construir mecanismo de comunicação com todas as camadas populares, com todas as categorias. É nesse sentido que precisamos avaliar o papel da Assembleia Fiscaliza nesses processos e avançar no sentido de garantir participação, detalhamento do que está acontecendo, que as pessoas sejam capazes de acompanhar a Assembleia Fiscaliza, principalmente no que trata de orçamento e não ficar distante do que está sendo dito, não perceber o quanto isso impacta na vida delas. Essa é uma tarefa nossa e eu convido, convoco todos os meus colegas parlamentares a fazer essa reflexão. a violência crescente no campo eleitoral, da ocupação institucional e política, ao esvaziamento de valores democráticos e ganhando corpo esses valores em que esvazia o debate da Assembleia Legislativa, mas também esvazia toda a nossa construção de uma democracia tão recente e essas são as minhas palavras, presidente, trago no começo a felicidade de ver mulheres ocupando espaços alijados dos nossos corpos, mas também do quanto a gente ainda precisa avançar para que a democracia seja inclusiva, diversa e respeitosa com valores que alcancem as camadas mais populares. essas são as minhas palavras, presidente, obrigado. Muito obrigado, deputado Andréa. Com a palavra, deputado Bartô. Com a palavra, deputado Bartô. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo e a... Deputado Bartô, gostaria de usar a palavra? Sim, por favor, presidente. Está com a palavra, então, fique à vontade. também peço desculpa em atrasar um pouquinho na entrada, mas é que tinha uma deputada na nossa frente que estava aguardando a fala dela, acabou que ela não falou. Presidente, hoje eu estou aqui também para trazer o mesmo assunto que o deputado Sargento Rodrigues trouxe, sobre as palavras do prefeito de Belo Horizonte. A gente tem que entender que o cara é apenas um prefeito, ele não é dono da fazenda que fecha a porteira e esbraveja, não. Ele está ali para representar um povo e não para poder ameaçar o povo. A gente sabe que o Covid está voltando uma segunda onda um pouco mais forte. Presenciamos isso aqui, inclusive aqui na casa com colegas com Covid e acredito até que esse é o maior sentimento que a população pode ter, saber se o Covid está voltando ou não, é ao seu redor sentir como que tem novas pessoas sendo infectadas, mas as lideranças têm que dar exemplo, as lideranças têm que trazer discussões que agregam à população e não simplesmente esbravejar, não simplesmente tratar o povo como se fosse ignorantes e gado aonde tem que fechar, compactar e fazer do jeito que bem entende. Então, aqui eu venho fazer realmente uma crítica a essa postura dele que não pode ficar sem ter uma palavra aqui por parte das outras autoridades também e também ensejar aqui voltando para a população a necessidade que a população sempre deve olhar para si mesmo, como que pode se posicionar, como se pode ter os próprios cuidados e lidar com essa pandemia, né? A gente vê aí muitas pessoas inclusive apresentando sintomas, aí eu, por exemplo, durante a campanha, teve um dia que a gente teve com uma pessoa no outro dia ligou e falou que estava com Covid e disse, mas como é que você saiu da Covid? Não, porque eu fiz o exame. Não, mas se você fez o exame você estava com dúvida, porque você estava com a gente com dúvida, né? Então, é realmente a gente trazer o cidadão ter consciência do que está a situação ao seu redor e como que ele deve se posicionar e principalmente a responsabilidade para com o outro, né? A gente aqui não defende mais isolamento, a gente já defende que é uma doença conhecida com várias informações que nutrem a sociedade para poder saber lidar com ela, mas também a gente tem que ter o senso de responsabilidade onde as pessoas que estão na dúvida, as pessoas que tiveram com outras pessoas que têm Covid, essas devem ter o cuidado com os demais do lado dela, né? E não sair assim ao léu independente do que for, né? É uma doença séria, está matando muita gente, assim como outras doenças matam também e assim como que nós devemos que saber lidar com isso no nosso dia a dia e não ter um prefeito autoritário confiando, ameaçando e sendo o que for. Fala mais só para esse chamar a população da sua forma e da sua postura quanto no líder de Belo Horizonte, prefeito de Belo Horizonte, também deve-se ater à sua própria conduta também. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Bartô. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião na primeira fase da hora do dia, compreendendo a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. A presidência, nos termos do parágrafo segundo do artigo 173 do Regimento Interno, determina a anexação do projeto de lei nº 2.565, de 2015, do governador do Estado por guardarem semelhanças entre si e por tratarem da matéria de iniciativa privada do governo, de iniciativa privativa do governador do Estado. Mesa da Assembleia, dezembro de 2020. A presidência comunica que foram aprovadas conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno os requerimentos números 6.724 e 6.726, 2020, da Comissão de Direitos Humanos, 6.742, 6.743, 6.748, 6.749, 6.956, 2020, da Comissão de Segurança Pública, 6.754, 6.931 a 6.937, 2020, da Comissão de Agropecuária, 6.928, 2020, da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, 6.940, 2020, da Comissão de Meio Ambiente, 6.952, 2020, da Comissão de Saúde, 6.954, 6.955, 2020, da Comissão de Participação Popular, 6.958 a 6.960, 6.962, 6.963, 6.965 a 6.969, 6.995, 6.999 a 7.001, 7.025 e 7.026, 2020, da Comissão de Transportes, 6.972, 6.977, 6.978, 6.981, 6.982, e 6.994, 2020, da Comissão de Trabalho, de Direitos da Mulher, e Direitos Humanos, de Prevenção e Combate às Drogas, do Esporte e da Pessoa com Deficiência. 7.003, 7.006, 7.003, 2020, da Comissão de Educação, 7.017, 7.007, 7.007, 7.0024, 2020, da Comissão de Minas e Energia, 7.027, 7.029, 7.033, 2020, da Comissão de Desenvolvimento Econômico, e da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia, e 7.047 a 7.051, 2020, da Comissão de Redação, de Administração Pública, de Justiça, de Fiscalização Financeira e de Participação Povular. Publique-se para os fins do artigo 104 do Regimento Interno. As comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões. Comissão de Transporte e Segurança Pública, Reunião Extraordinária de 26 de 1 de 2020, e Comissão de Esportes, Reunião Extraordinária de 27 de 1 de 2020. Ciente, publique-se. A Presidência encerra a reunião e convoca os deputados e os deputados para a Extraordinária de Amanhã, dia 2, às 10 horas. A Presidência encerra a reunião e convoca os deputados e os deputados para a reunião ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a hora do dia a ser publicada. E para especial, na mesma data, às 17 horas, destinada a comemoração de 300 anos de Minas Gerais. Levanta-se a reunião. Você acompanhou, portanto, o primeiro vice-presidente da Casa, o deputado Antônio Carlos Arantes, que conduziu esta reunião, que teve o posicionamento de vários parlamentares, que usaram a tribuna para falar sobre assuntos diversos, relacionados ao mandato de cada um deles. E nós vamos agora ao auditório José Alencar, onde a Comissão de Direitos Humanos vai realizar uma audiência pública, realiza uma audiência pública, para debater denúncias em um processo da mineradora Herculano Minerações, no município do Serro, tendo em vista possíveis violações de direitos humanos que chegaram a essa comissão. Vamos acompanhar os depoimentos, alguns sendo feitos por forma remota, como deste momento. Vamos acompanhar. O meu pedido de vista só foi deferido após a manifestação da pró-reitoria da PUC Minas. Ou seja, eu, enquanto conselheiro, não tive voz suficiente para poder ter o meu pedido de vista atendido, que só foi atendido após a manifestação da pró-reitoria da PUC Minas. Inclusive, com resposta direta à pró-reitoria, ignorando por completo o meu assento no Codema. Foi-me deferida uma suposta vista de um processo. Qual não foi a minha surpresa? Fui, depois de vários empencilhos para essa vista se concretizar, fui até a Secretaria do Codema, peguei duas passas com vários documentos em cópia, integralmente em cópia, vários documentos acostados, numerados de 1 a 1.100 e poucas, então 1.100 e poucas páginas, com páginas pautantes, e esses documentos retratam a realidade, pelo menos, ou parecem retratar parcialmente a realidade, até 16 de setembro de 2019. Ou seja, a vista me foi conferida no mês de outubro, e só...